Fala pessoal tudo bem com vocês a cada vez que estou trazendo mais um vídeo no canal e hoje pessoal estou trazendo esse vídeo junto com ninguém é brincadeira eu estou trazendo esse jogo aqui Brawlhider ele é uma espécie de jogos eu vou criar um mod eu tava jogando esses jogos aí eu não ia ver se era legal mas era tão legal que eu fiquei jogando demais espera aí deixa eu dar o cat sair deixa vindo sensing como é que controla que eu não sei como é acelerar B frear L enclinar e não sei mais o que vou dar o beck o menos pronto agora eu vou entrar na partida pronto aqui acelerando eu vou deixa eu ver mo posts jantar parede eu morri morri o que é isso olha vou empinar adhere Como é que ele consegue Andar empinando desse jeito Ai morri Espera gente, deixa eu ver se eu caí O que acontece Deixa eu ver Caí Eita Ele não cai eu acho Caí Dá pra ir Dá gente Deixa eu apertar aqui Não, vou dar um Um restart Ai me aperta Pou, consegui Tem motos passando Pibit, vai passando Gente, eu vou Fazer a parte 2, eu escorreguei Vou fazer a parte 2 aqui Depois, algum dia Mas eu vou fazer essa parte 2 Algum tempo, algum dia Eu faço o mesmo gente Ai, meu joelho Ai Eu não consigo Eu não consigo Uou Ai Ui Ai Ai Cai Cai Uou Morri Morri? Não Gente, esse é um tutorial Não Isso não é Já estou no tutorial 3 Ele bateu palma É o Danilo Ele gosta de bater palma Vou tentar novamente Subindo Subindo Bate aqui Agora cai Vou empinar Vou empinar Ai, minha cabeça Ai Cai Ai Ai Minha cabeça Ai Vou dar um restart Nham Ups Pulei Já é o final Já é o final Ou não Ele está perguntando aqui Ganhar Final Não bate a cabeça Bate Bateu Ai 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 Quem gosta do Lucas Neto Me diz aqui Por que Eu sou fã do Lucas Neto Vai Boi Boi Gente Eu não faço muito vídeo Sabe por que Porque Minha mãe Ela Viu aqui Ela postou algumas fotos Nos estados Dos nossos vídeos Obrigado por fazerem isso Por mais Tá bom Ganhamos Um bronze Cancelo Dá um x Eu vou completar Todas essas fotos aqui Ai Quando eu completar Eu faço De outro Gente Gente Eu não comprei Gente Eu tenho um jogo De graça Igual esse E é esse daqui Mas Eu não comprei Cada moto Cada bicicleta Cada bicicleta E Morri E eu Você morreu E eu vou matar Só para dar sorte Não 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 Ai Empina Não dá Tenho que dar o resto Pedala Uou Pô Consegui Closer Porque só parece Carregando Um vídeo Deixa eu ver Aqui 24 Desculpa Gente É porque Eu só queria ver Ops Plane Uh oh 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 Cai Caí Ih Vai passar Espera Deixa eu ver Vai Não Não cai Não Essa foi a última Deixa eu vir Para cá Então gente Espero que vocês Tenham gostado Do farol Vamos lembrar agora Deixa o like Não se inscreva Se inscreva no canal Não se esqueça De deixar o seu joinha Beleza Então Espero que vocês Tenham gostado Então fui Tchau Tchau